Santucci, nos diga quais são os principais motivos para o investidor investir fora do Brasil. Carol, eu vejo três principais. Primeiro, a diversificação. Você tem acesso a uma gama de produtos totalmente diferentes que a gente tem no Brasil. Segundo, são retornos em dólares, que são retornos positivos no longo prazo. E o terceiro é a proteção à inflação, em dólar. Então, esses retornos positivos no longo prazo te dão a capacidade de fazer seu dinheiro retornar acima da inflação e descorrelacionado com o Brasil. Perfeito. Vamos entrar em detalhe sobre esses três principais motivos. Vamos falar também como a novidade que o BTG traz para a gente, viabilizando uma nova forma de investir lá fora. E vamos falar também quais são os principais benefícios da diversificação global. Então, começa agora. Acompanhe a gente nesse episódio especial do Offshore Connection. Sejam muito bem-vindos ao Offshore Connection. Nesse episódio especial da trilha de diversificação global, eu tive o prazer e a honra de convidar e ter aqui, primeira vez no estúdio, Renato Moritz, co-CEO do BTG Pactual US. Seja muito bem-vindo, Moritz. Um prazer tê-lo aqui hoje. Obrigado, Carol. É uma satisfação estar aqui. Prazer, Santucci, te encontrar pessoalmente. Hoje a gente vai falar de uma novidade das contas internacionais do BTG. É um novo canal, uma nova tecnologia para os nossos clientes. E vou explicar para vocês aqui como é que a gente disponibilizou esse produto nos nossos aplicativos. Então, é uma boa novidade para reforçar a nossa tese de investimento no exterior. A gente começou desde outubro disponibilizando essa tecnologia para os primeiros clientes nos aplicativos do banco no Brasil. Então, os clientes desde outubro já estão sendo convidados a acessar essa nova plataforma, de abrir um par de contas no exterior, uma conta bancária e uma conta de investimentos. E através desse processo integrado ao que os clientes já conhecem no Brasil, na experiência doméstica que eles já possuem com os clientes no Brasil, a gente conseguiu agora aproximar a nossa corretora, a nossa operação nos Estados Unidos, aproximar os clientes e trazer para um público maior, facilitando o acesso à nossa operação no exterior, que já é uma operação de muitos anos. A gente já está presente nos Estados Unidos há muitos anos, mas agora, trazendo uma nova facilidade, uma amplitude maior de serviço para os nossos clientes. Eu acho que é uma maneira da gente trazer, depois de tantos anos evoluindo nas tecnologias e na experiência que a gente proporciona para os clientes localmente no Brasil, chegou a hora da gente aproximar a nossa corretora desse mesmo padrão de atendimento, dessa mesma conveniência para os clientes. Enfim, estamos bastante animados, percebendo que os clientes estão cada vez mais se interessando pela tese do investimento no exterior, da diversificação. E vamos aqui falar, vamos reforçar essa mensagem e eu vou, aos poucos, ilustrando aqui para todos nós o que está vindo por aí, o que já está disponível. Acho que vai ser bastante interessante para reforçar essa conexão nossa aqui com o investimento no exterior. Sim, perfeito. E é um tema que eu e São Tute, a gente já vem falando há mais de um ano aqui, de diversificação global, da importância. Então, é muito bom ter você aqui e mostrar essa novidade do BTG para acesso rápido, ágil e usando a mesma experiência, como você falou, que a gente usa para todos os nossos clientes também, para quem quiser abrir a conta rapidamente. Vamos entrar nesse detalhe. Moritz, você não está, não é novo na casa, né? Você já está há bastante tempo aqui no BTG. Você já está há quantos anos aqui? É, bom ponto. Bom, para quem não me conhece, eu entrei no banco em 1996. Então, passei por diversas etapas da história do banco, tive a oportunidade de viver diversas fases da instituição e acho que tive o privilégio de ver várias etapas e vários níveis de intensidade da história do banco e, de fato, os últimos 10 anos têm sido muito impressionantes. A gente realmente conseguiu avançar muito na amplitude dos serviços, no alcance do BTG Pactual no mercado brasileiro. e eu acho que as contas internacionais agora são um pouco dessa evolução, né? A gente passou vários anos evoluindo na experiência local e, recentemente, a gente percebeu que estava na hora de dar esse impulso na experiência internacional também e, a partir de 2022, a gente começou a evoluir na arquitetura do projeto, nas discussões internas, como encaixar essa experiência na experiência que o cliente já tem no Brasil e, de 2022 para cá, a gente conseguiu assentar bem o que a gente pensava de arquitetura, o encaixe disso para o cliente no Brasil e a gente percebe que agora a gente está bem preparado para desenvolver bem essa tese junto com os clientes e ajudá-los cada vez mais a criar essa cultura, incorporar a cultura do investimento no exterior e, de novo, a gente tem muito conteúdo na casa, né? A gente é um banco latino-americano de raízes brasileiras, mas a gente já está no exterior há muito tempo, né? A gente já tem uma interface com o exterior há muitos anos, a gente tem uma presença lá fora há muitos anos e está na hora de trazer isso para um público maior, né? Como a gente conseguiu fazer na experiência de investimento no Brasil, chegou a hora da gente ter esse mesmo patamar de serviço, de comodidade e de tecnologia para os clientes no Brasil. Acho que dois pontos importantes que você falou, né? Dessa expansão global, vocês estão... Não foi de uma hora para outra, tem todo um estudo para entrar dentro da estrutura do banco para que a gente atenda com excelência, né? Esses nossos clientes, essa nova plataforma, então acho que isso é muito importante dizer que a gente vai ter todo esse suporte de estrutura, né? Do time do BTG e teve todo um estudo, uma preparação anterior, não é? A gente está vindo contar a novidade agora que está sendo lançado, mas tem todo um estudo aí que você, sua equipe, que você está coordenando o que já está fazendo há bastante tempo. Exatamente. E a gente usa toda a estrutura do banco, que é uma coisa que Santute, Marcelo Santute também aproveitei para trazer aqui, para trazer essa parte, a estrutura do banco que a gente está aqui, Corred Portfolio Solutions Global, vocês já conhecem muito bem. Então, para trazer essa parte também, para a gente falar sobre a importância da diversificação global, né, Santute? E como a gente une essa estrutura, essa inteligência que a gente tem do BTG para oferecer para as contas internacionais. E é um tema aqui que a gente vem sempre reforçando nos nossos episódios. A gente está há mais de quase dois anos aqui no Offshore Connection falando, então é muito bom ver esse momento, né? Então, é um prazer e uma honra ter vocês dois aqui e trazer isso, né? Que a gente está tangibilizando o banco, tangibilizando isso, também uma outra forma de acesso, né, aos nossos investidores. E aí, vou pegar esse gancho, Santute, você já deu um spoiler, você já falou dos principais benefícios. Vamos entrar, né, um pouco mais no detalhe sobre essa importância da diversificação global para os nossos investidores. Para eles ficarem bem confortáveis, a gente vai, a gente sempre fala, mas eu acho que é bom a gente reforçar aqui também, de novo. Com certeza, Carol. É um prazer estar aqui, novamente, falando com o Moritz também, com você. O Moritz citou início, né, ali nos anos 90 no banco. É impressionante a gente ver hoje, eu vou falar um pouco de diversificação, mas eu quero também fazer essa primeira introdução, ver como o mundo e o mercado se evoluiu, né, dessa facilidade de transação de recursos em todas as partes do mundo, essa velocidade, e quanto o banco conseguiu, né, capturar e se destacar, ser o maior banco de investimento na América Latina, ter já vários, há vários anos explorando o mercado internacional. E essa ferramenta hoje, né, que a gente lançou recentemente, rapidamente, com poucos cliques, você tem um acesso a uma gama enorme de produtos, né, seja, fundos, ETFs, ações, né, todos os tipos de produtos que a gente ainda tem e vai ter, mas são estratégias diferentes em termos de diversificação que a gente tem lá fora, que o mercado brasileiro ainda não oferece, né, seja o peso nos índices de setores como tecnologia, a gente tem visto esse tema de inteligência artificial beneficiar muito os índices de bolsa americanos, principalmente a S&P, parte de growth, de crescimento, né, mesmo parte de saúde, ela é muito mais preponderante nos índices, no S&P, por exemplo, 500, em relação ao Ibovespa, então essa diversificação era muito importante, e ela se tornou muito fácil, né, muito fácil e muito rápida através aqui dessa ferramenta do aplicativo, desse banking que a gente desenvolveu. O outro ponto é que a gente está num momento histórico importante de a gente ver retornos, né, positivos, historicamente, se o investidor tem uma visão de longo prazo e consegue através, né, do nosso time, através dos assessores de investimento, ter um pouco de paciência, mas olhar os temas globais e montar uma carteira diversificada, equilibrada, você consegue ter retornos consistentes, importantes, bem acima da inflação, e que é uma diversificação, mas é também uma capacidade de retornos, como preservar a inflação global, e a nossa cesta de consumo, acho que do mundo todo, está mais dolarizada, com as economias mais abertas, na nossa rotina do dia a dia, e os ativos lá fora, esse momento, assim, a gente sempre diz, todo momento é momento de diversificar, né, para ter uma complementariedade aos ativos locais no Brasil, mas depois desse movimento recente de correção dos mercados, a gente está vendo ótimas oportunidades na renda fixa, com retornos nominais e reais, né, acima da inflação, muito acima do que foram nos últimos 10, 15 anos, e também na renda variável, na bolsa americana, a gente está vendo os Estados Unidos se beneficiar de uma agilidade e de uma inovação superior, por exemplo, à zona da Europa, né, e a própria Ásia, então você tem a capacidade de acessar, né, produtos que incorporam isso e te dá uma possibilidade de ter retornos novamente, acima da inflação, e no longo prazo você vê retornos acima de 10% no índice de renda variável. Claro que tem uma volatilidade, mas quando você olha um portfólio agregado de um investidor brasileiro em que ele está utilizando outra moeda, uma moeda forte, o dólar, e com ativos que geram retorno, uma carteira bem diversificada, é muito potente isso para o investidor brasileiro, ele ter até uma volatilidade no portfólio agregado muito menor e um retorno maior, né, então, isso acho que é uma parte bem importante. E aí tem alguns dados de diversificação, puxa, quando você tem um acesso a um índice, o S&P, por exemplo, as empresas estão lá dentro, mais da metade da receita dessas empresas é fora dos Estados Unidos, né, então, é uma, só ir para lá já é uma diversificação global, quando você olha em termos setoriais, eu falei um pouco aqui, mas a parte de inteligência artificial é muito maior e própria índice de saúde é muito maior que o índice que você consegue ter aqui dentro. Então, isso, a correlação, né, a relação entre o que acontece com os ativos aqui versus lá fora, quando você adiciona um algo dolarizado que rende, você diminui a volatilidade e aumenta o retorno, então, é muito claro o benefício que a gente vê, e a gente faz isso há bastante tempo, né, gera conteúdo, observa, olha, tem equipe dedicada, aqui lá fora, inclusive uma equipe não só, há muito tempo a gente tem, né, pessoas de diversas nacionalidades que tem, entendem do mercado global, então, acho que é um momento muito interessante para estar conversando sobre isso aqui, né. Sim, a nossa equipe, Portfólio Solutions também ajudou bastante, a gente conversou bastante, né, sobre materiais, reports, enfim, instrumentos, né, para oferecer dentro dessa plataforma, dessa nova plataforma, então, é muito bom aqui a gente fazer essa, esse debate aqui com vocês dois, e aí, pegando esse gancho que o Santos está falando, né, dessa diversificação e a quantidade, né, a gama de produtos, né, que a gente tem lá fora, Moritz, conta, vamos começar assim, do início, né, qual o pré-requisito para abrir essa conta, a conta de investimento, a conta corrente, como é que está a experiência agora, inicialmente, dessa plataforma? Tá, perfeito, então, é sempre bom a gente também relembrar como é que está a experiência toda para o cliente, né, os pilares aí do produto, então, todos os clientes pessoa física, no Brasil, maiores de idade, eles têm acesso, né, a, dentro do aplicativo, tanto de investimentos, quanto de banking, no Brasil, do BTG Pactual, eles têm acesso a uma, a uma barrinha no aplicativo, onde tem lá a opção de abrir as contas internacionais, então, por cada um dos aplicativos, ele tem a mesma opção. Ao abrir as contas, o processo de abertura de conta, ele já abre automaticamente uma conta bancária e uma conta de investimentos, tá, então, essa abertura, ela é feita de forma simultânea, integrada, e acho que é importante dizer, do ponto de vista de comodidade e convenência para o cliente, que a gente se preocupou em aproveitar, obviamente, todas as informações que os clientes já depositam no banco, assim como os documentos que eles depositam no banco, né, nos processos de abertura de conta aqui no banco, a gente aproveita tudo isso para, para o processo de abertura lá fora, e só requisita, só solicita ao cliente que complemente aquilo que é fundamental para fazer frente às necessidades regulatórias nos Estados Unidos. Então, é um complemento de informação, isso abrevia, obviamente, a jornada do cliente, então ele abre simultaneamente uma conta bancária, né, que tem um foco em transacionalidade, então o cliente tem ali a conveniência de poder executar transações de compras nos Estados Unidos, em viagem, transferências, transferências também, então ele pode pagar terceiros, pode receber dinheiro de terceiros, ele pode fazer uso desses recursos em compras, em viagens do exterior, e ele pode também transferir dinheiro para a conta de investimento, e da conta de investimentos para a conta de banking. Então, essa é a conta de banking, a gente disponibiliza um cartão de débito, com a bandeira Mastercard, tanto físico quanto virtual, que pode ser carregado ali na wallet do celular. A conta de investimentos, ela é uma conta com propósito, com vocacionada, obviamente, para investimentos, onde ali a gente desenvolve as jornadas de aquisição dos diversos investimentos, das diversas classes. No momento, a gente está ainda limitado a produtos listados no exterior, mas que tem uma amplitude já bastante razoável, que é ações, ADRs, os ETFs, que são os fundos listados nas bolsas americanas, e os fundos imobiliários, os equivalentes aos fundos imobiliários nos Estados Unidos, que são os REITs, os Real Estate Investment Trusts. Os clientes podem operar volumes fracionários, então você pode comprar uma ação de qualquer empresa, um ETF, ou você pode comprar uma quantidade de dólares. Então, a gente tem um ticket mínimo de 20 dólares para operar nesses ativos. Então, esses são os dois componentes, quando o cliente abre o conjunto ali contas internacionais, ele tem acesso a essas duas contas simultaneamente. Importante também mencionar que o cliente consegue gerenciar o fluxo de recursos Brasil com o exterior de forma absolutamente integrada, então ele pode comandar ali as transações de câmbio de remessa e de retorno em tempo real, então ele consegue ali cotar, enviar e abastecer as contas de forma bem integrada. Se ele estiver nos Estados Unidos numa viagem, precisou de mais dólar, pega a conta daqui e já faz... Ele pode abastecer a conta lá em viagem, ele pode literalmente, a gente sempre brinca, que ele pode estar literalmente descendo do quarto do hotel para atravessar a rua e entrar numa farmácia, ele pode abastecer a conta entrando na farmácia, fazer um câmbio, na porta da farmácia, entrar na farmácia e já está dinheiro disponível para ele comprar o que ele precisa em tempo real. Então, a gente conseguiu desenvolver essa transacionalidade, essa instantaneidade de forma muito eficiente. E, em breve, a gente vai estar incorporando essa transacionalidade de câmbio em período integral, 24 por 7, 24 horas, 7 dias por semana. Então, o cliente vai poder, inclusive, abastecer a conta de debanking em pleno sábado, domingo ou feriado, ele vai poder também ter essa comodidade. Então, esse é o par de contas no exterior que a gente viabilizou e aí ele funciona quando o cliente tem o par de contas local no Brasil. Então, as elegibilidades são ser cliente de investimentos e banking no Brasil, no BTG Pactual, ser maior de idade e, no momento, ele só pode abrir uma conta lá fora como pessoa física. Então, se ele tiver uma conta de titularidade única no Brasil, ele pode abrir também com a mesma titularidade no exterior. Se ele for o cotitular principal de uma conta com cotitularidade no Brasil, ele abre no exterior como o único titular. Então, esse é o, vamos dizer assim, o setup que está formatado no momento. A gente tem planos para, no futuro, permitir que clientes possam ser cotitulares também no exterior ou mesmo possam abrir contas no exterior através do aplicativo através de uma holding pessoal também, que é muito comum para os clientes que investem no exterior, fazer isso através de uma holding pessoal. Então, a gente vai também trabalhar para trazer essa funcionalidade no futuro. Falando em planos para o curto prazo, a gente pretende, ainda no primeiro TRI, estamos em fase de teste final, entregar a nossa plataforma de fundos de investimento. então, a gente vai ter ali uma arquitetura aberta, como a gente tem no Brasil, de investir em fundos geridos por terceiros e também em fundos geridos pelas equipes do BTG Pactual. Então, os principais produtos aí da casa vão estar visíveis também para os clientes e a gente vai ter ali um acesso às principais casas de gestão no exterior. Então, vai ser mais um produto disponível e, na sequência, a gente também está trabalhando já para viabilizar os investimentos em títulos de renda fixa, tanto de emissão os soberanos, os bonds, os soberanos e os emissores privados também do mercado americano que também vão enriquecer bastante a experiência. Mas, de novo, acho que é importante e o Santucci pode nos ajudar aqui é que os ETFs que já estão disponíveis são extremamente diversificados. O mercado de ETFs nos Estados Unidos é absolutamente diversificado, é de uma riqueza para o investidor enorme em termos de opções. Então, você consegue desenvolver um portfólio com os mais diversos perfis e preferências de alocação de setores. É bastante diversificado, bastante poderoso para o investidor que quer desenvolver uma estratégia de investimento no exterior e a gente já tem isso disponível, já é uma ferramenta bastante eficiente para a diversificação. Além das próprias companhias americanas, onde você tem, obviamente, pelo perfil da economia americana, você também tem os ADRs de empresas não americanas que estão transacionados nos Estados Unidos, empresas europeias, asiáticas, mesmo as brasileiras, mas, assim, seria um pouco redundante, mas você tem os ADRs também que são empresas não sediadas nos Estados Unidos que são listadas no mercado americano. Então, a gente está bastante engajado, de novo, chegou a hora da gente aproximar a nossa corretora nos Estados Unidos dos clientes do banco, chegamos nesse ponto e a gente quer que essa experiência seja tão conveniente e fácil como é investir localmente com o BTG Pactual. Como você falou, é uma experiência muito completa, muito fácil, isso é muito bom, acho que vocês que estão aqui há bastante tempo no banco ver esse momento com essa facilidade, esses cliques e você fazer o câmbio no mesmo dia, isso é incrível e a gente oferecer isso e aí aproveitar pegar esse gancho também do Santute para a conta de investimentos, para as oportunidades. Santute, você ajudou muito, coordenou ali junto com o time do time de Portfólio de Soluções Global e a equipe também que está lá nos Estados Unidos de produtos, a seleção desses investimentos, as pessoas às vezes acham que ETFs é só renda variável, você tem ações, você tem ETFs, mas você tem classe de ativos dentro dos ETFs, quais são as oportunidades para aquela pessoa que resolveu investir lá de classe de ativo, como é que você falaria isso para os investidores? Ótimo ponto, como o Mouros falou, primeiro a facilidade de ter acesso a essa gama de investimentos lá fora, os ETFs mostram e dão um pouco essa capacidade de você utilizar em um investimento um acesso a uma estratégia específica, temática, não só isso, mas também para fazer até a coisa simples, que é uma alocação só em renda fixa, só em títulos do governo, trejos americanos, tem ETFs de trejos de que você dimensiona qual o vencimento, um a três anos, vinte anos, além de vinte anos, então você, dentro da renda fixa, você tem, dentro das classes de ativos, por exemplo, renda fixa, você consegue determinar qual o vencimento você quer estar atuando, que tipo de spread de crédito você quer, quero o risco soberano americano, tem ETF disso, quero o risco mais bem de curto prazo, eu quero ter um pedaço da alocação em títulos corporativos de empresas americanas, então você tem também o índice de empresas classificadas como grau de investimento, eu quero, não, um pouco mais de risco, eu quero ter um grupo de empresas que esse ETF representa, de empresas classificadas como high yield, um pouco mais arriscadas, mas com uma diversificação enorme de nomes, então você tem capacidade ou índice, ETFs de empresas do mercado emergente, ou soberano do mercado emergente, então é uma gama enorme e na renda variável a mesma coisa, você pode utilizar ETFs de diferentes países, índices de diferentes países ou mesmo de empresas, via uma estratégia específica ou setores, tem ETFs setoriais, então você pega o S&P e vê os setores todos que ele tem e a gente faz muito isso na nossa alocação, a gente, nosso time de portfólios de produtos global, a gente faz uma, monta um portfólio com diferentes classes de ativos, então balanceando um pouco as classes de ativos e os pesos, spread de crédito, vencimento, exatamente para refletir nossa visão macro e através da plataforma, dessa plataforma, a gente vai ter toda uma prateleira ali de produtos à disposição e junto com a gente de relacionamento ou mesmo com os materiais que vão ser, estar à disposição, que estão à disposição dos investidores, pode montar ele mesmo ali uma carteira ou eventualmente acessar, bem diversificada, muito diversificada e obviamente utilizando os materiais que nós produzimos no banco, ele pode ter um pouco acesso a mirar um pouco as alocações que nós fazemos ou mesmo contratar fundos, estruturas que nós já ativamente fazemos, mas nós, inclusive, nas carteiras, utilizamos desses ETFs que estão ali na plataforma, futuramente, Mutual Funds ou títulos diretos, também temos carteira de títulos, então, é muito, as oportunidades que a gente vê, por exemplo, depois desse processo de elevação de juros, os juros no mundo, principalmente no mundo desenvolvido, o mundo como um todo ficou dois anos quase de maneira alinhada, subindo juros, para trazer um pouco de atividade para baixo, mirando buscar a inflação, botar mais perto das metas e já na virada do ano passado, ali para outubro, tinha mais bancos centrais no mundo cortando juros do que subindo juros, então, a gente vai entrar, estamos entrando agora em 2024 e 2025, a gente vai ver um alinhamento dos bancos centrais cortando juros, mas os juros ainda permanecem de forma, no mundo como um todo, acima de um nível chamado de equilíbrio, porque eles estão mais restritivos do que o equilíbrio histórico, isso gera uma oportunidade muito interessante na renda fixa, sejam títulos corporativos, sejam títulos soberanos, mas, ou em títulos de juros real, análogo a NTNB, lá você tem ETFs que têm uma carteira de papéis de inflação e esse juro real, assim como aqui no Brasil a gente está vendo 5,20, 5,5, 5,70, é o juro real das NTNBs, lá fora esse juro real está acima de 2%, depende do vencimento, chegou a 3%, então, quando a gente olha historicamente, qual o juro real que a gente viu historicamente nos últimos 10, 15 anos? 0,60, a gente pode discutir se pode ser 1 agora, mas esse juro real está acima do equilíbrio, vai ficar um tempo assim, então é uma oportunidade bem interessante, a gente está utilizando a renda fixa, vários títulos, vários, e quando você compra índices, você diversifica também, você não compra 1, 2, 3 títulos, mas uma gama de títulos, um portfólio de títulos, e na própria renda variável, como eu falei, o tema que puxou as bolsas globais, principalmente o S&P, a bolsa americana, no ano passado, foi esse tema de inteligência artificial, então, e principalmente nas empresas que são geradoras de caixa, como os juros estão altos, a gente quer ter aquelas empresas de tecnologia, mas de qualidade, então você consegue fazer isso também via essa prateleira de produtos, todo o acesso, seja um ETF de inteligência artificial, de tecnologia, ou seja, através de uma alocação em nomes específicos, individuais, então, no momento, a gente está fazendo exatamente isso, um balanceamento, a gente tem as duas classes de ativos, neste momento, nossos produtos, estamos um pouco privilegiando um pouco mais a renda fixa do que a renda variável, mas temos as duas classes, o que a gente projeta para o ano é, à medida que os bancos centrais vão entregando o corte de juros que está precificado, antecipado nas curvas futuras, a gente vai não só, vai caindo a parte curta, a parte longa cai menos, a gente vai alongando um pouco a duração média dos portfólios e trocando um pouco de renda fixa por renda variável, ali no meio para o final de 24, e 25, provavelmente vai ter mais renda variável que renda fixa, mas novamente, as duas classes de ativos estão trazendo retornos prospectivos bem interessantes, então acho que talvez aquela arrebentação, que eu costumo falar que é o juro alto durante muito tempo, ele está atrás da gente, já entramos no momento de discussão de cortes, alguns emergentes como o Brasil já estão mais maduros no ciclo de cortes, mas isso é um, para ativos de risco, isso é uma notícia muito boa. Sim, perfeito, e aí o Moritz também falou de uma novidade que vai entrar aí no ar, na plataforma de fundos, de investimentos, que a gente também vai ter, além do instrumento de ter em ações ETFs, que o cliente já consegue diversificar bastante a carteira, e usando a inteligência do banco, que a gente troca bastante, dando esse suporte de como alocar da melhor forma, de acordo com o perfil do cliente, a gente vai ter também uma plataforma de fundos de investimentos e vai entrar também um instrumento do nosso time de Portfolio Solutions, o SICAV, que vai estar ali na plataforma, Moritz, ele tem um mínimo bem baixo, bem acessível, e tem uma gestão ativa do nosso time, que ele mistura entre ações e renda fixa, Santu, você quer falar o balanceado, O nome é BTG, fundo SICAV balanceado, exatamente porque o nome remete a um equilíbrio, ou no mínimo você balancear essas classes de ativos, renda fixa, renda variável, e esse produto, a gente, exatamente o que eu descrevi, em momentos que a gente vê um pouco mais de valor na renda fixa, aumenta um pouco mais, tem mais essa presença da renda fixa no portfólio, olhando também spread de crédito, vencimento médio, ainda está havendo uma volatilidade de certa forma alta dos mercados, tanto bolsa, mas também de renda fixa em relação ao histórico, então a gente balanceia a duração média, spread de crédito, e renda variável, a gente tem renda variável, por exemplo, um perfil balanceado, a gente mira ter 40% de bolsa, a gente tem 35%, então tem um desvio tático, esperando o melhor momento, e estamos quais setores? Estamos em inteligência artificial, em financeiro, e o que a gente está um pouco mais, talvez subalocado, um pouco menos expressando nos portfólios, um pouco mais de energia, consumo discricionário, mas são desvios que a gente faz, a gente fala um pouquinho aqui do conteúdo, mas o importante é que este portfólio, através de um clique, você coloca, tem acesso a uma estratégia que já faz essa gestão ativa, e se for olhar, o ano passado, esse retorno das classes de ativos, tanto renda física quanto renda variável, foi positivo, um perfil desse, 40, 60, deu mais que dois dígitos, então deu dois dígitos, na verdade, então deu uma casa de 11% via índice, a gente procura bater os índices na gestão ativa, então, novamente, são retornos interessantes, prospectivamente, obviamente, não existe garantia de retornos, não se deve fazer isso, mas, no longo prazo, a gente vê, no mínimo, retornos acima da inflação pelo que as classes de ativos estão projetando. só pelo papel de inflação, você já tem dois, três, numa gestão ativa com essa composição, no tempo, a gente vê algo como 3, 4, às vezes 4% acima da inflação, e a inflação está convergindo para a meta, na direção de convergir para a meta, discussão um pouco da velocidade, mas são retornos bem interessantes, novamente, aqueles três pontos que a gente falou no início, diversificação, retornos interessantes e ganhos reais, acima da inflação, proteção do patrimônio ou diversificação do patrimônio do cliente em termos globais, não adianta, você vai ver uma passagem aérea, consumir alguma coisa que tem componente dolarizado, e se a moeda forte andou muito em relação à nossa moeda ou à capacidade de gerar retorno. É, perfeito, acho que a gente englobou, a gente mostrou a importância da diversificação global, quais foram os motivos, quais são os motivos principais, não tem porquê não investir, agora não tem porquê com a facilidade que a gente está oferecendo também, tendo uma conta corrente, uma conta de investimentos, em alguns cliques a gente consegue oferecer isso. E, Moritz, eu não sei se você tem mais algum ponto para dizer das contas internacionais, eu deixei de perguntar alguma coisa que seja importante também destacar. eu acho que uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, eu acho que, óbvio, acima de tudo, a gente está super feliz com a novidade que a gente está trazendo para os clientes, acho que é uma evolução importante do nosso atendimento ao nosso cliente e da, vamos dizer assim, do grau de amplitude que a gente está entregando para os clientes com essa nova plataforma, de novo, atingindo a nossa base de forma bem ampla, antigamente, até pouco tempo atrás, investir no exterior não era uma experiência tão fácil, tinha uma jornada até mais burocrática, de um processo de abertura de conta, não era uma experiência tão facilitada acho que a gente conseguiu dar um passo importante. Tinha um ticket mínimo também. Exatamente. Então, a gente agora está viabilizando com uma tecnologia bem semelhante ao que o cliente já encontra no banco localmente, acho que isso é importante. Mínimos de investimento muito acessíveis, isso que é importante ressaltar também. Nos instrumentos listados, a gente está com um ticket mínimo de 20 dólares, nos fundos, a gente vai ter opções de 500 dólares, algumas de 1.000 dólares, mas a gente vai conseguir ter uma boa gama de opções com investimento mínimo de 500 dólares. Uma coisa que eu gosto também muito de repetir e ressaltar para os clientes é que investir no exterior é muito salutar para quem quer tanto preservar capital como também diversificar a exposição porque as economias mais desenvolvidas economicamente têm uma vantagem que é onde você consegue ver a inovação se convertendo em valor nas empresas, para os acionistas, para as empresas, para os consumidores que passam a ter acesso a coisas novas de forma inovadora. Então, isso tudo acontece com maior intensidade nas economias mais envolvidas economicamente. Então, não seria salutar os clientes não olharem isso como uma opção, uma avenida de investimento para diversificar o que eles têm a fazer com seus patrimônios. Então, os Estados Unidos impressionam muito porque é uma economia muito forte e é interessante ver como a inovação lá se converte em transações econômicas para os mercados, gerando valor para as empresas. Então, isso tudo lá é muito dinâmico. Então, de novo, não é livre de risco, como a gente sabe, todo investimento, poucos investimentos têm um nível de risco muito baixo, a gente tem que estar muito atento estudando bastante, mas é muito salutar passar a olhar para o exterior, passar a olhar para essas economias, para essas empresas que já fazem parte do nosso dia a dia, que não são sediadas aqui, mas fazem parte do nosso dia a dia em relação ao que a gente consome, ao tipo de experiência que a gente tem acesso. E é isso, acho que a gente tem que estar olhando, não tem como não olhar e agora a experiência está mais disponível para todos. Acho que é importante ressaltar também que a gente já está disponibilizando para os nossos clientes uma série de conteúdos que os ajudam a entender a nossa leitura de mercado, como os nossos comitês que analisam o cenário econômico, setores, a gente tem equipes que olham os cenários, entendem os cenários, montam cenários e carteiras de alocação para os clientes entenderem de acordo com o perfil de risco que eles selecionam ao abrir a conta. Eles já conseguem entender como é que o cenário econômico se desdobra em alocação de carteira, em perfil de renda fixa, renda variável, esse tipo de alocação e a gente ajuda os clientes a, partindo da nossa visão de cenário, do nosso entendimento do comportamento do cenário, a gente ajuda os clientes a linkar isso com a construção de um portfólio. Então, o cliente já tem esse guia, partindo do macro, partindo do macro e do perfil do objetivo dele, ele já consegue montar uma carteira que é bem balanceada, bem equilibrada e, obviamente, sempre atentando para a questão do entendimento do risco, mas a gente consegue ajudar o cliente a entender como navegar melhor no cenário do mercado americano com as opções de investimento disponíveis e aí complementar bem ali a montagem de portfólio. De novo, ampliando as opções, tentando descorrelacionar os riscos entre os ativos que o cliente já tem e também para complementar, se expondo a moedas mais fortes, remetendo a essa questão de que você hoje está exposto a preços que estão dolarizados, a commodities que estão dolarizadas, tudo isso faz parte da nossa vida como cidadão residente no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Sim, muito bom essa parte que você está falando do education, do suporte de material, de informação que a gente vai dar, a gente está usando a nossa estrutura do banco, de pessoas que, não é uma novidade estar lá fora, é uma novidade a gente estar abrindo para um ticket mais acessível e ter essa agilidade tanto de conta corrente como investimento, e aí é nosso time também participando, então são pessoas que já estão há muito tempo, que entendem, já estão há bastante tempo, você também já trabalhou fora e entende também muito, então essa troca de informações aqui da nossa estrutura é muito bom, que a gente está fornecendo para os nossos clientes independente do ticket, é o mesmo ticket de quem tem, não é um ticket muito alto, mas um ticket também muito acessível, a informação, a excelência de conhecimento que a gente está oferecendo também é muito importante, além da excelência de atendimento, experiência para o cliente final, isso é muito bom ver, eu acho que não tem o motivo mais para os nossos investidores terem aquela dúvida por que investir lá fora, então muito obrigada vocês dois por estarem aqui, foi ótimo esse papo, acho que para esclarecer, trazer essa novidade, é uma honra aqui ter vocês dois juntos falando sobre isso, muito bom, muito obrigada. Obrigado a vocês, Carol, muito. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, espero que a gente tenha esclarecido sobre essa novidade do BTG Pactual, e se você tiver alguma dúvida ainda, escreve aqui nos comentários do YouTube que a gente vai esclarecer para vocês, espero vocês no próximo episódio. Chegamos ao final de mais uma edição do Offshore Connection, esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis para expandir o seu conhecimento sobre diversificação global, mas se você ainda tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar sua opinião sobre o episódio, deixe um comentário abaixo, nós estamos sempre à disposição para conversar e ajudá-lo da melhor forma possível. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio do Offshore Connection Diversificação Global. Nos vemos em breve. e aí A CIDADE NO BRASIL